Nossa, a gente de espinha LDR, 250 de luz nós três velho, tipo, muito zoado mano, muito zoado, a gente mirando headshot junto pra matar o cara, muito, nossa velho, muito escroto, cara, tipo, os caras tavam com a life, nossa, os caras tavam com a life vermelho pra gente, tipo, eu tirava um shield no tiro de LDR, no meu caso, vou morrer, tô vivo, não, valeu, 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 tô vivo, recuei, recuei, eles vão morrer, Tão carradando lá, onde, onde, aqui? Guardião, 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 guardião. O inimigo eliminado. Eliminado